Salmo 13 Até quando, Senhor, pra sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim no teu rosto? Até quando ter inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha pra mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos. Ou, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto